Você sabe quais os níveis de poderes de Picoló? E será que sua nova transformação, Orange Picoló, está realmente no nível mais alto de Goku e Vegeta? Vanus Ver Picoló criança, quando aparece em Dragon Ball Clássico, tem 35 de poder de luta. Após treinar sozinho durante 3 anos, Picoló aparece no torneio de Dragon Ball Clássico com 295. Picoló Torneio Clássico Gigante, 330. Saga dos Saiyajis, Picoló contra Radiz. Sem roupa pesada, 408. Saga Frieza, Picoló e Namekosei, 35 mil. Fusão com Niu, 1 milhão e 60 mil. Saga Androides, Picoló após 3 anos de treinamento, 3,3 bilhões. Fusão com Camisana, 280 milhões. Saga Cell, Picoló após treinamento na sala do templo, 800 milhões. Saga Bull, o poder dele sob para. 1,5 bilhões, Batalha dos Deuses. 2,7 bilhões, Renascimento de Frieza. 2,8 bilhões, Torneio de Shambwa. 5 bilhões, Torneio do Poder. 12 bilhões, este chega a grande reviravolta de Picoló em Dragon Ball Super, Super Hero. Picoló normal, 14 bilhões. Picoló potencial liberado, 100 bilhões. Picoló definitivo, 300 bilhões e então, parece a sua mais poderosa transformação. Orange Picoló, com 30 trilhões de poder de luta, Podendo ser, rivalizar com Goku e Vegeta em algumas ocasiões.